O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. O Corpo de Bombeiros Voluntários de TAPES há muito pede ajuda da comunidade para se manter e poder continuar prestando serviço à cidade e região. Mas pequenas atitudes, como a da empresária, dona de um dos pontos mais tradicionais da cidade, o Café Central, pode ajudar os bombeiros. Hoje, no Café Central, um porquinho vermelho coleta moedas que serão doadas aos bombeiros. E muitos clientes têm colaborado com a iniciativa. É uma iniciativa boa, né? Porque tem muitas coisas que se não tem um que puxa à frente, não vai, não vai, né? Então, qualquer troquinho vai indo, né? Por exemplo, ali na Panvela, eles recado para o hospital, diz que às vezes já naquele troquinho, recado não entra durante o mês, um troquinho de um, um troquinho de outro, aonde chega bastante gente, né? Eu acho que é uma boa. A gente dá o que quer, né? Depois eu vou botar um rialã. Olha, eu acho interessante que o pessoal contribua, eu já fiz a minha contribuição. O Estado está desmontado, se a gente não se voluntariar e se unir pelo Estado, a gente não vai receber.